Quando a sua webcam não estiver funcionando, siga estes passos rápidos e fáceis para resolver o problema. Vamos começar fazendo um teste na webcam através do SupportAssist. Abra o aplicativo, navegue até a aba Solução de Problemas, clique em Desejo verificar um item de hardware específico, selecione Câmera e siga as instruções na tela para completar o diagnóstico. Se algum erro for detectado, por favor, entre em contato com o nosso suporte técnico através dos canais aqui na descrição, se não, vá para a próxima etapa. No campo de busca do Windows, digite Configurações de Privacidade e clique para abrir. Nas opções à esquerda, clique em Câmera. Certifique-se de ativar a opção para que os aplicativos tenham acesso às funções da webcam do seu computador. O problema foi resolvido? Caso não, siga para o próximo passo. Abra o aplicativo da câmera para testarmos. Pesquise por câmera e clique para abrir. Tire uma foto ou grave um vídeo usando o aplicativo. Agora, abra o aplicativo Fotos e confira o vídeo ou a foto que você acabou de fazer. Caso você ainda não consiga usar a câmera, vamos para o próximo passo. Reinicie o seu computador. Pressione repetidas vezes a tecla F2 quando o logotipo da Dell aparecer para acessarmos o BIOS. Expanda a opção System Configuration. Agora, miscelenem os devices. Certifique-se de que a câmera está ativada, selecionando a opção Enable Camera. Caso esteja desativada, ative-a e clique em Apply para confirmar e em seguida clique em Exit para reiniciar o seu computador. Teste a funcionalidade da webcam após este ajuste e caso persistir o problema, siga para a próxima etapa. Vamos atualizar o BIOS do seu Dell. Para atualizar o BIOS, antes de tudo, vamos desativar a função BitLocker do sistema. Abra o explorador de arquivos e navegue até este computador. Clique com o botão direito do mouse na unidade C criptografada e selecione Gerenciar BitLocker. Expanda Unidade do sistema operacional e clique em Suspender proteção. Selecione Sim para confirmar. Agora, acesse dell.com.br barra suporte, digite sua etiqueta de serviço ou faça com que nosso site identifique o seu sistema. Selecione Drivers e Downloads, procure por BIOS no campo de busca, baixe a atualização mais recente e execute o arquivo baixado. Clique em OK para confirmar a atualização e siga as instruções na tela para concluir o processo. Se você estiver atualizando o BIOS em um notebook, verifique se a bateria está com no mínimo 20% de carga e o carregador está devidamente conectado. Caso estes ajustes que acabamos de fazer não solucionem o seu problema, entre em contato com o nosso suporte através dos canais aqui na tela ou na descrição. Obrigado por assistir este vídeo, não esqueça de deixar o seu like e para mais conteúdo como este, assine o nosso canal. Conte com a gente, conte com o Dell Suporte Brasil!